Quero chamar pra cá agora um cara que tem um CD e um coração profético. E ele vai agora adorar o Senhor conosco. Tem feito a loucura por Jesus de levar o nome de Deus através da adoração e através da venda do CD sustentar igrejas na África e em outros lugares. Quero que venha pra cá, pastor. Jurinho! Maravilha! Muito bom, né? Essa banda... Toca demais! São bons, não são? São. Menos Edgar aqui, mais ou menos. Sou fã do Edgar faz tempo. O Edgar tá com esses óculos parecendo uma bicicleta, mas tá tudo bem. O Edgar... Eu gostei do uou dele. Uou! Uou! Quem é da área da música entende, né? Obrigado. Pastor Juninho, obrigado por te receber aqui, por vir ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui pra falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você e a sua família tem uma igreja lá em Portugal, é isso mesmo? Isso. Nós somos em três irmãos. Quero já mandar agora um beijo pros meus irmãos que estão lá em Portugal. Os meus pais estão vindo pro Brasil agora, os dois meninos, né? Que são os que mandam na banda, na verdade. Meu pai é pastor, sou pastor, minha mãe é pastora, e nós temos uma vida voltada pra fazer aquilo que Deus tem pedido. E é um prazer fazer a obra de Deus, não tem nada mais compensador. O pastor sabe disso, né? De falar do amor de Cristo. E você então ali, a sua família toda, começaram alguns trabalhos evangelísticos na África. Pastor Lucinho, na verdade, a gente, quando nós recebemos o chamado de Deus, a minha mãe sonhou por 15 anos, e ela nos via entrando no avião e percorrendo algumas nações da Terra. Mas naquela época onde ela sonhava, a gente não tinha o que comer em casa, a gente não tinha o que vestir em casa. Nós não éramos pessoas onde todo mundo queria estar junto, nós éramos pessoas desacreditadas. Mas ela sonhou durante 15 anos. E às vezes meu pai falava assim, ah, e toda noite, cara, toda noite sonhando, meu pai falava, ah, isso aí é sonho de barriga cheia, né? Mas não era, cara, não tinha nem o que comer em casa direito. Várias noites seguidas. E quando nós fomos embora, primeiro para a Alemanha, meu pai foi pastorear na Alemanha, através de um pastor amigo nosso, pastor Elias, que hoje é o presidente da missão Mãos Estendidas na África. E quando nós entramos no avião, nós embarcamos em Foz do Iguaçu, nosso primeiro voo. E na época em Foz, nós andávamos na pista para entrar no avião. E quando a minha mãe viu aquela cena, era a mesma cena que ela sonhou durante 15 anos. Cara, ela começou a chorar, falar em línguas, e aí os comissários, não, não tem problema, não, vai cair, não, vai cair, não, eu estou cheio da unção de Deus. Porque Deus começou a fazer coisas grandes nas nossas vidas. E a parceria com a missão Mãos Estendidas na África, meu pai já foi o presidente, hoje o presidente é o pastor Elias Marcelo Caetano, e o nosso intuito é com a venda dos nossos CDs, esse é o nosso quinto, nós temos um inglês, um infantil, dois CDs ao vivo, e esse aqui que é o lançamento agora que estamos lançando. É o quinto já. Quinto CD. Não vamos parar. Jamais, e a nossa intenção é levantar fundos para sustentar a nossa igreja em Portugal, que vive a crise, o país vive uma crise financeira violenta, e foi nesse tempo de crise que Deus deu esse CD, não vamos parar, não é para parar não, molecada, vamos para cima. Em quais países na África? Moçambique, Zimbábio e Malawi. O pastor Elias até, não sei se ele está lá hoje ou se ele esteve semana passada, o pastor Elias está na frente disso tudo, e nós queremos através disso aqui suportar a missão ali financeiramente. ajudar e levar a renda, é para ajudar os irmãos e a igreja na África a se manter de pé. Na verdade, aquilo que eu passei, eu acho que muitos filhos de missionários e filhos de pastor não precisam passar. Você vê que o Brasil como um todo tem uma dívida com a África? Com certeza, eu acho que nós devemos fazer missão na África, eu sei que o Brasil tem várias Áfricas aqui dentro do Brasil, Nordeste, tantos lugares, mas o Brasil tem tantos missionários e tantas pessoas de Deus, e tantos empresários e tanta gente de dinheiro que pode investir em pastores, quem sabe o cara está assistindo a gente aí, não, eu não quero ir para a África, meu amigo, pelo amor de Deus, então envia um pastor, envia um missionário, compra o CD do Coração Profético, faça alguma coisa, seja louco por Jesus. Uma coisa importante quando a gente vai fazer missões é não colonizar a fé do pessoal, então a gente não está indo ensinar africano a ser cristão, porque muitas vezes as igrejas dos caras são mais avivadas que as nossas, porque eu conheço e você fica de cara com o culto dos africanos, você fala assim, onde é que eu aceito Jesus aqui? Porque a gente quer elevar a loucura por Jesus, do ajuda financeira para eles cultuarem a Deus e viverem a fé como eles já vivem, isso mesmo? Até porque o trabalho que tem sido feito hoje na África, através do pastor Elias, é treinar pastores nativos, a gente, quando o meu pai, a última vez que o meu pai foi, nós demos um treinamento ali para alguns pastores, e é isso que você está falando, o culto começava 9 horas da manhã, cara, e era 3 horas da tarde, o povo estava pulando, dançando e levantando capoeirona, eles são loucos por Jesus, sim, precisam da nossa ajuda, o Coração Profético está aí para isso. Tem um VT aí, o que tem aí para a gente? Passa aí para a gente, produção. Então... Então... Quando não há mais o que fazer, Quando não consigo clamar, Sem esperança, sem a voz que alcança, Então me lembro que um dia eu fui chamado por ti para as nações conquistar. Eu não vou parar porque Cristo me escolheu, Eu sei que vou chegar onde Deus me prometeu, Eu me entrego a ti, minha vida está em tuas mãos. Só tu és o Deus em que posso confiar, O mesmo Deus que me faz recomeçar, Não vou desistir, Na tua força vou continuar, Não vou desistir, Na tua força vou continuar, Juninho, que lindo! Olha, vocês foram chamados para não parar, Para levar! E quando eu cheguei no estúdio, Eu levantei e fui para o estúdio, Frio! E quando eu cheguei lá, O Jonathan estava lá, O Jonathan, meu irmão mais novo, O produtor, Meio chateado, Pensando, Eu falei, cara, Nós não podemos parar! E foi quando nós lançamos essa música, Essa música não ia estar no CD, Acabou que tiramos uma música, E Deus me deu essa música aí, E é uma das músicas que fala da nossa realidade, Não parar, Somos escolhidos por Deus! Nunca! Jamais! A gente parar não é o céu! Nem no céu para! Pega esse violão então aí, Não para não, Quero que você adora a Deus com uma canção aqui, E aí, Nós vamos incentivar você, A investir na loucura, Que o Juninho, A família dele tem feito, O pastor Juninho tem feito, E adquirir esse CD, E levar o nome de Deus, Para os nossos irmãos africanos, E por todo mundo! Vamos adorar a Deus aí! Vamos lá? Eu sou a voz para essa geração, Eu fui chamado por Ti! Tenho a resposta para quem quiser, Fier, Firmado eu sei que estou em Ti! Nada vai me impedir, De conquistar tudo que Tu tens para mim Vamos lá! Oh, oh, oh! Oh, oh! Eu vou conquistar tudo o que tu tens pra mim Eu vou conquistar tudo o que tu tens pra mim Valeu! Glória a Deus! Você vai conquistar tudo o que Deus tem pra você, meu amigo E eu quero então agora encerrar essa entrevista com o Pastor Juninho Fazendo pra ele a pergunta mais difícil Juninho! Eu! Nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde pra recomeçar Tem gente que tá assistindo a gente aqui agora Tá nos assistindo aqui Passando por um monte de coisa, um monte de problema Posso te falar uma coisa, meu irmão? Se levanta na força de Jesus Eu não sei o que você tá passando Eu não sei o que você tá enfrentando Nunca é tarde pra recomeçar na sua vida sentimental Na sua vida financeira, no seu trabalho Se levanta, meu amigo! Vamos pra cima! Nós fomos chamados pra não pararmos no nome de Jesus Eu é pastor mesmo! Daqui a pouco a gente faz apelo aqui em nome de Jesus Aceita mesmo! Tem que aceitar todo mundo Então eu quero louvar a Deus pela sua vida Fala o contato! Onde que o pessoal pode comprar o CD? E também como é que faz pra te levar Pra você ministrar e o Coração Profético nas igrejas? Com certeza! Você pode comprar o nosso CD Através da Corações Produções Ou pelo nosso site coraçãoprofético.com Contato arroba coraçãoprofético Meu telefone tá passando aí embaixo 419765 0570 Vai ser um prazer estar na sua igreja Pregando a palavra Fazendo ministração pra jovens Workshop louvor de oração Eu sozinho, a banda inteira Vai ser bom estar com vocês no nome de Jesus Passa no site coraçãoprofético.com Muito legal entrevistar esse louco por Jesus aqui Então passa lá, compra o CD Leva o Pastor Juninho E tenha esse coração profético com você também Muito bom te entrevistar Deus te abençoe demais Eu vou começar a me ensinar Prazer Obrigado